Todo mundo tem preocupação. Eu, você, todo mundo. Só que temos que colocar na balança o que realmente é importante. Porque tem preocupações que atingem a nossa saúde, tanto mental quanto física. Antigamente eu me preocupava como eu estava engordando. Antigamente eu me preocupava com os meus cabelos brancos. Antigamente eu me preocupava com a minha sobrancelha, que não tinha feito. Antigamente eu me preocupava com o que as pessoas iam achar de me ver desse jeito. Toda desmantelada. Hoje em dia eu não preciso mais ter essas preocupações, porque a minha única preocupação é ser feliz. Eu não tenho mais preocupação em agradar todo mundo. Afinal, eu não vou conseguir. Ah, mas o povo está falando mal de mim. Meu amor, até a minha família fala mal de mim, que dirá o povo. Eu vou me preocupar em ser feliz. Sabe por quê? Porque para me preocupar com o meu peso, com o meu cabelo branco e a minha sobrancelha, já tem um monte de fila da puta preocupada. Pois é. Olha meus stories todos os dias. Olha meu Facebook. Não é para curtir nem elogiar não, meu amor. É para botar defeito mesmo. E eu não estou nem aí. A minha preocupação é ser feliz. E deixa os fila da puta tomar conta dos meus defeitos, porque os deles, eles não enxergam. Só enxergam dos outros. Vai ser feliz. E deixa os fila da puta tomar conta dos meus defeitos, porque os deles, eles não enxergam dos meus defeitos, 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 eles não enxerg